Veja, nesta edição faltam pacientes no Hospital Betina Ferro para implante coclear. Lei de Crimes Virtuar já está em vigor. O projeto de lei prevê punições para empresas de ônibus que não atenderem usuários. Transporte de crianças em motocicletas revela um perigo comum nas ruas de Belém. Jovens da Igreja de Belém realizam e promovem encontro. Saiba como é preparado um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. E a beleza do orquidário do Parque Zobotânico Mangal das Garças. Hoje é segunda-feira, 4 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar a nossa edição de hoje falando sobre saúde. Um método chamado de implante coclear reverte o quadro de deficiência auditiva ou da surdez severa. Aqui na região norte do país, por meio do SUS, o procedimento é realizado apenas pelo Hospital Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará. E desde 2010, mais de 50 pessoas já fizeram a cirurgia. Mas neste ano, o hospital se depara com a falta de pacientes para oferecer o implante. No celular, o William conversa com os amigos, coisa que ele jamais imaginaria há dois anos. Aos 11 anos, uma forte labirintite tirou sua audição. Foi algo bastante triste. Eu não tinha mais a sensação de escutar. E a minha forma de integrar com meus amigos foram acabando. Eu não fui mais me socializando direito. E a questão de comunicar com a minha mãe, com meus familiares, foram mudando. Foram ficando cada vez mais difíceis. No Hospital Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará, ele conseguiu fazer o implante coclear e voltou a ouvir. Como ele, 50 pacientes passaram pelo procedimento, que é realizado inteiramente gratuito. O Hospital Betina Ferro de Souza é o único da região norte a realizar implante. E para qual, com certeza, deverão ser referenciados todos os pacientes que habitam, que vivem na região norte. Porque já contamos com praticamente dois anos de programa. E eu posso dizer que, em relação ao Brasil inteiro, é uma das equipes que mais tem experiência em implante coclear. Atualmente, o hospital se depara com a falta de pacientes para disponibilizar o implante. A cirurgia, considerada de alta complexidade, conhecida popularmente como o ovedo biônico, possibilita ao paciente a audição perfeita. A importância, inicialmente, é uma importância social e de qualidade de vida. Porque uma pessoa que nasce surda, ou que ouve e ficou surda, vai criar um problema no âmbito social, familiar, muito grande. Então, isso já é um marco fundamental de uma cirurgia dessa. Fazer com que uma pessoa que nasceu surda, volte a ouvir. Ou uma pessoa que ficou surda, possa ouvir também. O aparelho é colocado cirurgicamente e faz a função das células ciliadas, lesadas ao ouvido interno e restaura ou cria a capacidade de captar e compreender o som, sendo encaminhado diretamente ao nervo auditivo, através de estímulos elétricos que chega ao cérebro, possibilitando assim uma percepção sonora. Um implante direcionado somente a pacientes que nasceram com perda auditiva, ou que no decorrer da vida perderam a audição por algum motivo. Mas essas pessoas devem ter memória auditiva. Em algum momento da vida, elas devem ter aprendido a falar. Gerson recebeu o implante há dois anos. Semestralmente, faz o acompanhamento com a equipe do hospital. Eu tenho agora já, como eu consegui me envolver mais, me socializar mais com as pessoas, porque hoje eu consigo entender o que elas estão conversando, não apenas comigo, mas no ambiente em que eu me encontro. Eu tenho como objetivo de ajudar outras pessoas como eu, me lançar como um exemplo e também buscar, tentar introduzir as pessoas surdas dentro da sociedade. O tratamento pós-cirúrgico é fundamental para o sucesso do implante. Muitas pessoas acham que é só colocar o implante e já sai ouvindo tudo. E não é verdade isso. É uma questão de tempo para o cérebro ir se reorganizando para receber essa estimulação. O tratamento é contínuo pelo resto da vida, tanto para a criança quanto para o adulto. E estima-se que no Brasil, 2 milhões de pessoas possuem perda auditiva. A Organização Mundial da Saúde prevê que a cada mil nascidos, três apresentam deficiência na audição. O Hospital Betina tem capacidade de realizar pelo menos dois implantes por semana. O paciente, uma vez chegando aqui no Hospital Betina, ele é feito tomar um exame com o otorrino, com a fonoaudióloga, com toda essa equipe, que é psicólogo também, assistente social, é parte de enfermagem. E a partir daí fazer os exames todos. Esses exames, inclusive, inicialmente não se pensa na possibilidade de cirurgia. Primeiro vamos pensar na possibilidade de usar aparelho. Mas se esse paciente com o uso de aparelho não resolve, então pode-se pensar na cirurgia. E aí nós vamos fazer os exames pré-operatórios, que incluem tomografia, ressonância, vacinas, tem que fazer uma vacina. Mas fundamental é que esses pacientes, por mais que a prótese auditiva não venham a resolver seu problema de audição, é importante que pelo menos durante três meses, esse paciente use a prótese auditiva. Os benefícios de ter a audição de volta, esses jovens descrevem. A partir do implante eu posso escutar como eu estou escutando você aqui, estou escutando, posso diferenciar a voz das pessoas, eu posso escutar música, eu posso falar pelo celular, e posso me integrar socialmente, tanto com a minha família e quanto com meus amigos, entendeu? Isso é algo gratificante para mim. Eu gosto muito de conversar, principalmente com meus amigos, né? Agora ficou muito mais fácil, porque a maioria dos meus amigos são ouvintes. Porque eu vivo dentro de uma sociedade de ouvintes, aí tanto é que dentro da sala de aula, onde a gente constrói nossas relações pessoais, aí meus amigos se encontravam como ouvintes, então eu tive que construir uma relação com ouvintes, então a gente queria saber uma, vontade de querer se comunicar, uma coisa que eu gosto, né? A caravana do Propaz está em mais duas regiões do Pará. Desta vez o mutirão vai atender a população de 15 municípios das regiões do Baixo Tocantins e Lago de Tucuruí. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a caravana levará serviços de cidadania e atendimento jurídico gratuitamente. Serão atendidos oito municípios da região do Baixo Tocantins, entre eles Barcarena, Moju e Tailândia, e sete municípios da região de integração do Lago de Tucuruí, entre eles Jacundá, Breu Branco e Itupiranga. A caravana do Propaz iniciou nesse final de semana no município de Barcarena, e só termina no dia 23 de dezembro no município de Garapé-Miri. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Já entrou em vigor a Lei 12.737, mais conhecida como Lei Carolina Dickmann. Ela estabelece o que pode ser considerado crime eletrônico na internet e as suas sanções. A repórter Patrícia Nascimento está com o presidente da Comissão de Informática da UAB para dar mais informações e detalhes sobre este assunto. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente vai conversar com o Julián Lennon Aleixo, que é presidente da Comissão de Informática da UAB Pará, que vai explicar um pouco para a gente sobre o que prevê essa lei que estabelece crime, que estabelece sanções para quem cometer crimes virtuais. O que diz o texto da lei em linhas gerais? Patrícia, boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores. Eu digo a você o seguinte, esta lei é considerada um verdadeiro avanço. Correto? Porque o nosso código é de 1940. O Código Penal Brasileiro data de 1940. Então, por onde quer que você olhe, esta lei que vem criminalizar as pessoas que infligem este novo artigo inserido no Código Penal Brasileiro, isso é um avanço. Então, hoje, as pessoas que praticam este tipo de crime capitulado pela nova lei estão sujeitas, sim, a sofrerem sanções, inclusive reclusão, detenção, que podem chegar de dois anos a dois anos e multa. Correto? É importante a gente lembrar que você que está nos assistindo pode participar aqui do Nazaré Notícias, enviando a sua pergunta, a sua dúvida pelo 4006-9211. E, bom, além de ser um avanço, a gente pode falar que é uma novidade. A gente pode dizer que quem tem o seu direito de ter o seu e-mail, as suas informações virtuais violadas, essa pessoa deve recorrer a quem? Ela deve chegar a uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência? Como é que deve ser o procedimento dessa pessoa comum que tem o seu direito de ter as suas informações virtuais violado? É, isso, exatamente, Patrícia. Esse é o primeiro procedimento. A pessoa que tem, comum que tem, o seu direito violado, a sua correspondência eletrônica, ela violada, as empresas que estão suscetíveis a ter os seus segredos industriais violados, elas devem, sim, fazer essa comunicação à autoridade policial e a lei condiciona também a você entrar com a representação, exceto nos casos que envolvam a administração pública direta e indireta, que é incondicionada. Então, você deve, sim, procurar a autoridade policial e, em seguida, procurar, eventualmente, uma professoria pública, contratar um advogado privado para que você tenha, sim, prosseguimento numa demanda, numa ação penal condicionada à representação da pessoa que teve a sua correspondência eletrônica violada. Agora, é uma novidade, né? Os agentes... Não havia, anteriormente, esse tipo de crimes sendo notificados em delegacias, etc. Os agentes públicos, eles têm um período, um período de adaptação para receber essa informação, essa queixa do cidadão e registrar no boletim de ocorrência. Todos os agentes já estão preparados para receber esses casos? Olha, Patrícia, é muito pertinente a sua pergunta, mas, preparados ou não, a lei está vigorando, a lei, a partir de ontem, passou a vigorar. Então, todo cidadão comum que tiver a sua correspondência violada e todos aqueles casos em que houver flagrante intenção da prática criminosa por quem perpetrar esse tipo de ação simplesmente tem que ter o seu registro feito em uma ocorrência policial, através de uma ocorrência policial e, sim, e a pessoa entrar com a representação e com a ação penal. Então, preparado ou não, todos os agentes envolvidos nisso devem, sim, cumprir a legislação que já está em vigor em nosso país. Agora, o que a gente pode dizer que é um crime virtual? A violação do e-mail, a violação de telefone celular, de aparelhos eletrônicos ou até em outros casos, como ações bancárias, o que a gente poderia caracterizar como um crime virtual? Certo. O crime virtual, Patrícia, ele acontece de forma muito mais comum do que você possa imaginar. Veja bem, você tem o seu e-mail de trabalho, o seu e-mail pessoal violado com o objetivo por quem viola tirar vantagem, inclusive vantagem financeira, isso é uma forma de... é criminalizado hoje pela nova legislação, está certo? E isso pode, sim, ensejar uma representação, uma reparação, inclusive com danos morais. Então, você ter violado a sua correspondência eletrônica, o seu próprio smartphone, o seu computador, isso pode, sim, ensejar uma representação, uma ação penal. Está certo. Muito obrigada, então. A gente lembra que a gente continua aqui, e você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida, pelo 4006-9211. A Universidade do Estado do Pará está com inscrições abertas para a 10ª Semana da Saúde, que ocorre de 27 a 30 deste mês, em Belém. O evento terá como tema Saúde e Educação na Amazônia. Para o credenciamento, os inscritos devem levar 2 kg de alimento não perecível no dia 27 de novembro, no horário comercial. A semana é aberta a toda a comunidade acadêmica e técnica da área de saúde do Estado. A programação terá oficinas, workshops, videoconferências, palestras, mesas redondas e cursos. Mais informações pelo telefone 3277-1378. São comuns as reclamações dos usuários de transporte coletivo sobre as paradas de ônibus. Muitos motoristas não atendem o sinal dos passageiros e passam direto nos pontos. O mesmo acontece com quem quer descer do coletivo. Um projeto de lei na Câmara Municipal de Belém estabelece punições para as empresas que não atenderem a solicitação dos usuários. Dona Maria está revoltada. O primeiro ônibus que ela fez sinal não parou. Uma falta de respeito com o ser humano, com o consumidor. A senhora passa muito por essa situação? E come muito. A gente tem que ficar no meio da rua para poder outro carro atropelar a gente para poder enxergar a gente para parar. A situação é comum principalmente na Avenida Augusto Montenegro em Belém. A reclamação é geral da chamada queima de paradas. É um verdadeiro absurdo a falta de respeito do condutor com o ser humano. Porque se é uma parada própria, então tem que obedecer. Tem que parar. Agora, muitas das vezes, quando tem pessoas idosas, o condutor deixa de parar porque tem pessoas idosas. A situação é tão preocupante que um projeto de lei tramita na Câmara Municipal de Belém para punir as empresas de ônibus que não atenderem a solicitação dos usuários. A multa prevista na lei é de R$ 80,00. Mas quando a situação tem referência a um idoso ou a um portador de necessidades especiais, este valor pode subir em até 300%. Cerca de 30 reclamações chegam por mês na Associação dos Usuários do Trânsito de Belém. 60% delas são sobre a Avenida Augusto Montenegro. Existe um índice mensal de reclamações e nós temos que, inclusive, recorrer das empresas para sempre argumentar o porquê das paradas. E elas sempre argumentam que as paradas, principalmente na Augusto Montenegro, que é o local mais acentuado para essa queima de parada, é que é devido ao problema do transporte clandestino, porque a demanda é muito grande de transporte clandestino. e quando o ônibus convencional coletivo vem encostar na parada, ele que sempre queima porque hoje já está cheio a parada de transporte clandestino, de vans, micro-ônibus e etc. O duelo entre as empresas e os clandestinos acaba refletindo na população. Além de ser público, a pessoa está contratando o serviço. Sem contar que eu até entendo, às vezes, o motorista, porque ele é cobrado pelo horário. É uma falta de respeito com o cidadão, o passageiro. Então, na verdade, isso é uma política que precisa ser feita com mais carinho e com mais cuidado. O problema ainda é agravado por paradas de ônibus mal sinalizadas. A gestão pública, o município de Parro, tem que também trabalhar em cima de fazer a identificação das paradas, porque existem alguns problemas de paradas que o ônibus, às vezes, não sabe onde parar por falta de identificação. E os motoristas não sabem onde é parada, onde é o local oficial, para ser parado. E assim também, o usuário não sabe aonde ficar esperando então descer do ônibus. Lembra da dona Maria? Depois de 15 minutos, o ônibus que ela precisava passou novamente e ela teve que correr para não se atrasar para o médico. Mais de 53 mil eleitores de seis municípios de quatro estados voltaram às urnas neste domingo para escolher seus prefeitos e vícios. No Paraná, dois municípios realizaram novas eleições, Santo Inês e Inácio Martins. No Rio Grande do Sul, os eleitores dos municípios de Maximiliano, de Almeida e Dom Feliciano também escolheram seus representantes. Em Pernambuco e aqui no Pará, apenas os municípios de Água Preta e Palestina do Pará, respectivamente, tiveram novos pleitos. Em todas essas cidades, as eleições de 2012 para prefeito foram anuladas pela Justiça Eleitoral porque o candidato que recebeu mais de 50% dos votos válidos teve o registro de candidatura indeferido. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio III, o INEP, vai aplicar um questionário aos candidatos que se inscreveram mas não fizeram a prova do Enem. O objetivo da pesquisa é identificar o perfil desses estudantes. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, o Enem deste ano registrou uma taxa de 29% de abstenção. Dos mais de 7 milhões de candidatos inscritos no exame, cerca de 2 milhões faltaram à prova. O INEP estima um gasto aproximado de 58 milhões de reais para a impressão das provas e a contratação dos profissionais que atenderiam a esses candidatos. A taxa de abstenção no Enem se mantém constante nas últimas edições mas na medida que aumenta o número de inscritos cresce também a quantidade de gastos com o exame. O MEC irá passar este questionário para tentar elaborar medidas para que se diminuam os gastos com a realização do exame. E o INEP também estuda elaborar um prazo para que os candidatos possam cancelar a inscrição antes mesmo da impressão das provas. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição saiba como é preparado um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros e a beleza do orquidário do Parque Zobotânico Mangal das Garças. Voltamos falando da programação especial no dia dos fiéis falecidos em Belém com missas e momentos de oração. O movimento foi intenso durante o sábado passado nos principais cemitérios públicos e privados da capital paraense. Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo cerca de 120 mil visitantes passaram pelos cemitérios de Belém onde aconteceram várias celebrações eucarísticas. No Maxi Domini a missa foi celebrada pelo Bispo Auxiliar de Belém Dom Theodoro Mendes Tavares. É uma tradição muito antiga da nossa igreja. Encontramos inclusive raízes desta bonita tradição na própria Sagrada Escritura quando Judas Maccabeu pediu que se rezasse pelos mortos no combate. Ele reuniu uma certa quantia e enviou para Jerusalém para que se rezasse pelos mortos o que significa que tinha fé na vida que não termina com a morte. Assim também nós acreditamos. Na semana passada foi comemorado o Dia Nacional da Juventude para celebrar a data os jovens da Igreja de Belém realizaram uma programação que encerrou neste domingo. Nossa equipe acompanhou uma das atividades quando os jovens caminharam pelo bairro Castanheira em Ananindeua e visitaram famílias da área. Eles começaram rezando, cantando e refletindo sobre seu papel na sociedade como jovens. ser dos pobres ser dos pobres e para os pobres é uma fala que o Papa Francisco vem falando muito. Ser jovem para mim é acreditar esse dinamismo todo. A gente vive num mundo muito atual hoje com tantas oportunidades principalmente para a juventude então é acreditar é convicção ser jovem é convicção é dinamismo é ter fé e confiança. Eles se prepararam para visitar as famílias que residem no entorno da paróquia Imaculada Conceição O Dia Nacional da Juventude é celebrado desde 1985 A cada ano um tema e um lema são propostos Este ano com o lema jovem levante-se e seja fermento a juventude é convidada a refletir e a realizar ações missionárias como essa Eles saíram encaminhada e de porta em porta levaram a mensagem de Jesus Nós somos todos convidados estamos convidando os jovens de vários bairros tem 40 horas de Ardelândia até Alegre foi aqui com a gente e várias paróquias nós estávamos visitando a área paroquial da paróquia Imaculada Conceição Haja vista que o tema desse DNJ é a juventude e missão estar conhecendo acompanhando e caminhando junto com a comunidade local O Dia Nacional da Juventude é celebrado desde 1985 em nível do Brasil a igreja tem essa proposta para a juventude e para nós quanto jovens é um momento de celebrar é esse momento que para nós jovens é especial a gente tem um tema específico a cada ano a gente faz formações celebra e tem um momento também de confraternização de partilha de experiências e cada diocese se reúne Dona Val recebeu o grupo com alegria Eu gostei muito eu gosto eu gosto muito da visita da igreja tem muita gente hoje em dia jovens que não querem saber de nada como a gente eu participo do movimento jovem eu acho isso bom para certas pessoas A partir de amanhã a Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves em Belém recebe gestores da área literária de todo o país para o 19º Encontro Nacional de Bibliotecas Públicas é a primeira vez que o evento ocorre fora da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro a programação inclui debates oficinas e palestras relacionadas à literatura o credenciamento é gratuito e o número de vagas é limitado mais informações pelo número 3202-4374 Olá eu sou Carlos Correia Santos escritor aqui da nossa terra e esta semana eu quero dar como diga para vocês o livro Matin Trash do Salomão Laredo Salomão Laredo todo mundo sabe é um grande patrimônio das nossas letras autor prolixo com várias obras e nessa em especial ele mergulha na questão da Matinta Pereira ele aproxima o mito da Matinta Pereira do mito de Antígona vale muito a pena ler Matin Trash e conhecer também as outras obras do grande mestre Salomão Laredo até a próxima semana O pão faz parte da alimentação da maioria das famílias brasileiras e o pão francês é um dos mais consumidos na reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento você vai ver como esse tipo de pão é feito aqui em Belém Ele é mais conhecido como pão francês mas também pode ser chamado de baguete ou careca o certo é que não pode faltar no café da manhã de muita gente Não, é indispensável o pão o pão é fundamental na alimentação da casa e todos os dias pela manhã nós compramos o pão aqui na padaria para servir a família Nossa equipe foi conferir como é preparado um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros Nesta panificadora de Belém o preparo inicia cedo 10 pessoas se revezam na produção o padeiro coloca os ingredientes na amassadeira e bate por 30 minutos Depois a massa vem para a mesa onde fica descansando durante cerca de 4 horas O trabalho de seu Valmir é preparar a massa para a modeladora o corte dele que determina o tamanho do pão Nada que dá para prestar atenção pesar tudo no peso sabe, fermentação sal Se não pesar não adianta você fazer a massa que não vai prestar Depois de separada a massa é colocada nas bandejas para ir ao forno Depois de 15 minutos o pão está pronto Juntando a fornada da manhã e da tarde são quase 9 mil pães produzidos por dia Isso contando somente o pão francês São cerca de 300 quilos de pão careca todos os dias Um negócio que requer dedicação Isso vem desde do meu avô Meu pai aprendeu fizemos hoje Só dar dinheiro a gente faz as nossas coisas é um pouquinho sacrificante segura um pouco a gente é um pouco trabalhoso dá um pouco de dor de cabeça mas com paciência com o jeitinho a gente vai levando O pão começa a ser assado às 3 horas da manhã só para por volta das 8 e retorna à tarde e o tempo inteiro o movimento na panificadora é intenso e a preferência todo mundo sabe Geralmente a gente prefere um pão careca e aí tem sempre mais coisas eu gosto que prefere mais o escuro mais branquinho conforme a preferência de cada um que a gente vê a gente já sabe de alguns que vem constantemente que a gente já sabe até o tipo de pão que eles gostam de levar E voltamos com a repórter Patrícia Nascimento que está com o presidente da comissão de informática da UAB para dar mais detalhes sobre os crimes virtuais Marcos nós voltamos aqui a conversar com o Julian Lennon Aleixo que é presidente da comissão de informática da UAB Pará e a gente queria falar o seguinte que a internet ela é um risco ela é um risco há muito tempo existem essas as redes sociais e e-mails e tudo digamos que esse crime esse crime virtual como é caracterizado na lei não é um crime novo em que proporções a gente pode dizer que essa lei que essa lei 12.737 é um avanço na legislação veja bem Patrícia como você mesmo disse é um avanço porque não existia anteriormente antes desta lei que é chamada hoje de lei Carolina Dickmann eu quero gostar de esclarecer é conhecida popularmente como Carolina Dickmann porque o episódio que envolveu a atriz é que ganhou grande proporção e é chamada hoje de lei chamada popularmente de lei Carolina Dickmann mas a lei é 12.737 tá certo então anteriormente não existia na legislação nada que imputasse a esse tipo de prática que geralmente esse tipo de crime ele é praticado por hackers mas como você bem frisou nas redes sociais isso é muito fácil de identificar todo cidadão não sofre está sujeito a esse tipo de situação então na verdade é um avanço porque não existia então por onde quer que você olhe realmente é um avanço porque não existia esse tipo de prática de crime de criminalização na verdade agora como o senhor disse ganhou ou ganha a repercussão quando envolve uma pessoa famosa uma pessoa que tem uma expressividade pública mas a pessoa comum eu volto a dizer a pessoa comum para registrar o boletim de ocorrência para iniciar um processo de reclamação em relação a uma violação do seu direito de informação virtual ela precisa de que mecanismos por exemplo precisa comprovar alguma coisa ela precisa levar o seu dispositivo eletrônico o seu celular o seu notebook o seu computador para averiguação como é que funciona isso exatamente nos casos por exemplo que envolvam crimes em redes sociais identificado que tem uma corrida nas redes sociais você pode fazer o print screen da tela e salvar essa imagem para que você possa subsidiar a ação penal nos casos em que envolvam furto indevido a retirada a apropriação indevida de informações da sua máquina do seu computador onde você tem armazenado seus arquivos no caso de pessoas individuais isso pode também você leva sua máquina e vai ser feita uma perícia e vai se comprovar evidentemente até porque a pessoa que retirou acabou utilizando comercializando as informações indevidamente o que torna o crime ainda muito mais grave e isso acaba aumentando isso a gente chama de agravamento da situação o que vai agravar o que vai incidir diretamente no aumento da penalidade a ser aplicada existe um período determinado para que esse processo transcorra? na verdade o processo não temos como precisar um período de duração o que a gente sabe é que esse tipo de uma queixa crime para você ajuizar para você propor você tem seis meses nos casos em que envolva individualmente condicionados nos casos condicionados a representação mas não tem como precisar um período de duração desse processo existe algum tipo de relação ou de que forma a gente poderia relacionar essa lei que prevê crimes virtuais com outros tipos de crimes como casos de pedofilia ou de falsidade ideológica ou de outros ainda? olha Patrícia deixa eu lhe esclarecer uma situação essa lei ela não exclui as outras práticas já criminosas já previstas em legislação própria e mesmo no código penal então se houver a incidência de alguma outra prática criminosa oriunda da invasão do teu computador do seu smartphone indevidamente isso vai somar a pena porque não exclui a aplicação da penalidade de forma mais grave de forma com uma penalidade maior do que a prevista na nova lei entendi muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias disponível Marcos é com você só reiterando que a lei 12.737 está em vigor desde abril deste ano mais de 105 plantas foram adquiridas para o orquidário do Parque Zobotânico Mangal das Garças em Belém as espécies amazônicas e ornamentais se juntaram as já existentes ultrapassando o mar de 250 plantas em exposição o orquidário do Mangal das Garças surgiu em 2006 começou com 50 espécies de orquídeas nativas distribuídas pelo Parque Zobotânico Mangal das Garças o objetivo do orquidário não é apenas mostrar plantas bonitas não é apenas o objetivo ornamental a gente tem dentro do orquidário plantas também nativas nativas da Amazônia onde a gente também trabalha com educação ambiental trabalha mostrando para o público a importância de você proteger essas plantas as orquídeas nativas são doações as ornamentais são adquiridas e renovadas de acordo com seu ciclo como as plantas só florescem uma vez ao ano elas recebem cuidado e atenção redobrados de forma diferenciada para as nativas e para as exóticas a gente tem um cuidado específico nós temos uma equipe de tratadores que cuida dos animais eles também foram treinados para cuidar das plantas então adubar molhar todo cuidado também previne pragas é feito aqui no Mangão das Garças as espécies ornamentais são divididas em três grupos que são os principais comercializados no Brasil e dão um toque agradável ao ambiente com suas cores as orquídeas nativas que nós temos desde 2006 desde a época da inauguração hoje o visitante pode encontrar no orquidário no borboletário em algumas outras partes do parque essa daí fica por conta delas porque essas orquídeas elas não são comercializadas as espécies nativas também são repletas de encantos espalhadas pelo parque são usadas como importantes mecanismos de educação ambiental é mostrar diversidade amazônica então a gente tem plantas aqui que a gente quer mostrar não só aquela beleza aquela planta grande vistosa que são essas orquídeas comerciais que a gente encontra no supermercado lojas especializadas a gente quer mostrar o que é da Amazônia que aquilo tem que ser protegido e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música